sonhos e superar antigos obstáculos. Mais uma semana começando, claro, e a gente pode vivenciar com reflexão. Quando pensamos muito, é sinal de que devemos agir. Que tal a gente fazer diferente essa semana? A gente já está na quarta-feira, né? Vamos pensar menos e ter um pouco mais de ação, menos arrependimento. Vamos trabalhar o perdão, né? Se queixar menos, ter mais gratidão pela vida. Você está aqui hoje por quê? Porque Deus quer que você esteja. Se você levanta, está respirando, está feliz, está indo trabalhar, está com sua família. Menino, tem coisa melhor? Tem não, gente. Então esteja sempre grato ao Senhor por tudo que Ele faz na sua vida. Então reclame menos. Tem gente que já acorda reclamando de tudo. Meu Deus do céu. Olha aí o negócio não anda. Nada dá certo, né? Já pensa coisa negativa. Então vamos pensar sempre positivamente, tá bom? Mas olha só, a gastrite é uma inflamação do revestido.